Fala galera, aqui é o Superbola, também com o jogo do Star Wars, o Jandai Far, Far Arlen Order Vamos fazer o gameplay do game aí galera, um game novo que saiu, novidade, tá galera, tá toda Interessadíssima no game, e eu adoro Star Wars mano, quem já tá aí vendo o vídeo galera, deixa o like Se inscreve no canal, apoia o Superbola aí nos seus vídeos, nas suas divulgações, nas gameplays Que tá bom demais, ó, ó o início aí galera, já gostei do áudio hein, da musiquinha Tá sendo o Senhor das Estrelas né Não é um rítmico, Cal, mas o boss quer uma palavra Vai ser bom para nós, aqui ele é, Chief Olha os caras estranhos Dizendo esse cara aqui, parece Coringa, o cabelão do cara mano, louco Vai ser bom para você, Chief Caleta, eu tô rodando aqui numa placa que é uma GTX 970, viu, 4GB de RAM Mas o gráfico tá muito bonito velho, nessa placa aqui não é tão uma atual né, uma placa mais antiga tá Mas a plaquinha ainda aguenta, olha essa porradinha boa mano Parece que tá tendo uma perda de frame né Parece que tá tendo uma perda de frame né Parece que tá tendo uma perda de frame né Parece que tá tendo uma perda de frame né Não podia me pagar muito depois das municiós do Coringa Desculpa, Cal, não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Eu não acho que essas ferramentas vão fazer a partir do chão Aqui 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 é comigo, mano Olha que isso, mano Pum, 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 pum Pátio Um navio separatista Eu não vi a Luke ou a Hulk em tempos anos Sim, tempos anos Preparar ela vai ser dinheiro grande Ok, vamos 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 Oh, wow Devei mole pra lá Ei, você está bem? Ei, você está bem? Sim, eu estou bem É desse aqui, velho Olha que louco, mano Olha que louco, mano Olha que louco, mano Não tem problema Não tem problema Eu vou improvisar Você trabalha essa barra imediatamente Você não é aprovado trash Trash? Não é aprovado trash Trash? Não é aprovado trash Aqui ele corre A Diana Jones Trem a força Esteja comigo Muito bem detalhado, né mano? Muito bem detalhado, né mano? Cuidado Cuidado Estabele Estabele Seguindo aqui, né mano? Ah, tá Escalar 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 aqui Posso pular É bem da hora Estes lugares marcados São os locais Que você tem que ir Eita Ferro Bora Eita Meti o louco aqui, galera Diretão lá É bem da hora Parece que um rato É Estão passando, galera Agora precisamos sair e dizer oi na hora Sim Poxa mais, mano. Ei, Cal, eu vou te encontrar com as clãs. Parece bom. Estarei lá logo. Parece bom. O cara cai e... Fica suave, né? Reflex ali foi muito bom. Solta. Você chega aqui. Eu vou chegar aqui. Descer, acho que é esse mesmo, hein? Opa! Tem que... Pular e segurar, mano. Tem que pendurar na parada. Então é, esse tipo de jogo, eu jogo com Joystick, tá? Que eu acho melhor que aqui. A pegada é bem mais... Tranquila. É legal, mano. Vou na nave, mas eu vou lá, tá? Naquela forma ali, mano. Olha esse gráfico, mano. Que coisa bonita, mano. Na moral. Muito massa, mano. E aí, galera. Cara, é bom que você pode andar, tipo assim, sem medo de cair, velho. Porque o cara é... É artista mesmo, mano. Tem que identificar o mundo equilibrando, saca? Achei massa aí, essa pegada de... Opa! Aqui mesmo. Ah, não, mano. O que é que é que é a ideia aqui? Apertei o botão errado. Acho que é do meio aqui, ó. Do lado direito. Ah, tá. Só. Ah, tá. Só. Apertei o botão. Ah! Puxa. Tudo bem. Lá está segura. Uou! Você está bem? Ainda aqui? Ah! Talvez um afastamento ali, amigo. Tudo bem. Espere aí. Eu tenho isso. Cadê esse cara, mano? Estamos terminados. Não está aqui. Vem, olhem isso. É um lutador Jedi. Ah! Ele é um cara feio, mano. Meu amigo é feio demais. Ele já está aqui há quatro anos? Cinco. Cinco. Ah! O cabelo do carro ficou da hora, hein, velho. Esses Jedi. Esses Jedi. Tragédia, cara. Ah! Eu sempre disse que eles não podiam ser traídos. Sim, talvez. Ah! Acho que é só o nosso sorteio. Um cara que gosta de Star Wars, mano. É muito da hora, mano. Sim. Aqui estamos. Descrapando esses船inhos da guerra. Só para que eles pudessem se tornar e fazer um novo. Arachita. Todos nós riscamos a nossa decisão. E o R5? E o R5? Ei, você realmente deve estar assistindo. É isso para mim. É isso para mim. Fique-nos livre assim. Pode ser o seu teto de fora desta roca. O que faz você pensar que eu vou sair daqui? Vamos, Kel. Você é um jovem. Você não vai acabar como eu. Finalmente. Você tem que continuar e viver sua vida. Encontre seu destino. O trem foi abduzido ali, mano. Rolou abdução ali. O que você quer dizer. Ei, nós devemos voltar. Você não está ouvindo comigo. O que é isso? Opa, opa. Caraca, mano. Bati. Ah, Fel. Mano, aqui eu peguei arma, mano. Uma moral, carro de freia. É, mano. Mano, agora a pau atorou, velho. Ai, mano, aqui vai dar mal, hein. Tô sentindo isso, que maluco. Que louco, velho. Olha o bichinho que me espera lá embaixo. Vai pra tu ver. Você tá o que, gordão? Não! Eu não posso subir! Prá, só se espere! Estou caindo! Vai cair! Não, não solta, mano. Eu não posso esperar! Prá, não! Você está bem, mano? Estou bem! O piloto está saindo! Eu vou nos sair daqui! Só se espere! Olha lá, agora! O piloto está saindo! Só se espere! Olha lá! Essa coisa está quase voando. Estou bem? Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Tira a perninha daí, Monstrinho! Estou bem! Temos que ir! Vamos! O que foi? Era você? Era você? É... Era a força, não é? Só esqueça do que você viu, ok? Por favor, confie-me. Eu vi... Eu vi as histórias, eu vi! Eu vi! Eu sei! Eu sei! Ele sabe! Cara, o gráfico ficou muito massa, mano, nesse game. Tudo bem. Nós precisamos estar cuidadosos. Sim. Sim. Muito bom, muito bom mesmo, mano. Vamos. Estou bem, não é, você? Sim Kel Estou trabalhando com você agora Nunca vi você fazer algo assim antes Eu passei um pouco juntos Então Eu sei o risco que você pegou por mim Eu... Eu não sei como te reforçar Não vou falar Relaxa, mano Pode crer O que é que o metrô? Está dando uma espada de leve, tudo de boa Sim 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 Você não vai me ver por um tempo, mano Sim Ok Ok, Kel Ok, Kel Ok, Kel Bora Vamos andar O cara sumiu, mano Isso que é amigo, hein Cadê o maluco? O maluco vazou, velho Eu vou até caçar o maluco, mano O cara é tirão, velho Proff Proff O cara fica... O cara fica amigo até e tal, sei o quê E vazou, velho O cara é traidor, mano Ok, sou um robôzão Trem escuro, maluco Olha isso Proff, pera aí O cara vai atirar mano, fez eu dormir para vazar, meu amigo, vazar a chegada, vai ficar descendo, o cara tá noiadão velho, dando moral, você vai loucão, porque ele vai sumir, é um fantasma ele, tendo que abrir, a força, a força, e tem que zoar agora, vixi, eita ferro, botei para trás aqui, tem que tudo revestrar, eu tô bêbado, eu acho que tô sonhando, mano, o louco, meu, Interagir, toque toque, the force, vixi, satanás, e é o Yoda do mal, grandão velho, que bom, é o Yoda do mal, grandão velho, que bom, é o Yoda do mal, Qual que é a pegada aí, ah, o cara tá aí mano, viu, foi um fantadelo, maluco, cara, não é traidor, Sim, algo está acontecendo, eu sei, Todo mundo em cima, identificação pronta, identificação, Identificação Estão trupe Estão trupe E a bola Ah, Darth Vader, uma mulher Dá uma biguda né, uixi, maria, quem é que é o cara ali mano Que merda é essa mano Irmã? Somos todos fugitivos. Sou eu. Coloque-se. Ou todos presentes vão enfrentar a execução. Eu acho que é hora de alguém chegar em frente. Eu... Estava trabalhando nisso há muito tempo. Bem antes da guerra. Nós reconstruímos e construímos navios. O melhor da galáxia. Depois veio o Império. E os engenheiros... Ficicólogos. Os trabalhadores? Apenas começaram a ter trabalhado. Corff. Eu vou reagir, Corff. Nós todos sabemos a verdade. Nós apenas... Temos muito medo de dizer isso. Para o Império... É. Sim. Não! 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 Olha isso. Eu gosto de fazer isso. Passar por demais. Ih, você precisa andar aqui, mano. Que nem eu, mano. Eu encontrei o Jedi! O Jedi! O que é isso? 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 Isso dói. Doi mais mim que vocês. Sim! Você ouviu isso na transmissão? Os Jedi? Fique firme! Eles não vão passar por nós! O traitor! Blast eles! Olha isso! Caraca! Segura! Vem, vem, vem! Alguém teve um golpe! Envergunte no objetivo! Espero que os reforços estejam no caminho! Os Jedi! Vem, mano, vem! Blast eles! Se você estiver segura, peça eles! Vem! Ixi, na cara! Toma! Vem reverter essas correntes... Esses aí... E agora? Matei geral... Onde abriu? Não, não é que não! Ah, tem que apertar aqui, ó! Isso! Demorou! Demorou! Pular? Ah, é andar aqui na bradinha! Entendi! Ai, mano! O botão de segurar qualquer aqui, velho! Bora! Tem o botão de segurar, mano! Tem que continuar indo! Tem que continuar e ir indo! Estou escolhendo de resta antes! Essa é a maneira de preparar! Essa é a maneira de preparar para a morte! Resta quando você estiver morto, montanha! Ah, que fraco de alvo. Eu não ouvi nada. Confira. Oh, não! Oh, não, não, não! Você não dá conta se você é fraco. Desculpe sua arma! Ah, defesa, né? Tem Torola mesmo? Ah, que tutorial, né? Então vamos lá, vamos fazer o tempo que funciona certinho, vem! Vem, mano! É isso! Caraca, mano! Você é louco! O que você não vai fazer isso? Oh! Oh! Arremessar? O que eu quero dar aqui? Ah, que força! Nossa, que força! A força para ir! Surve aqui, ó! Surve! Caraca, mano! Caraca, cara! O que é isso? Que nervoso! Obrigado, cara! Vamos lá. Eu já estava prontado! Vai para cá mesmo! O que vai para cá? Será que você vai votar? O que é isso? O que é o que é? Para cá mesmo! Certo! O que é isso? Vem! E a força? Cadê a doar? Morri? Não vi a tutorial do ar Morri, não sei como Nubis total mesmo Bom, agora você já tem Ei! Um intruder! Pegue a doar! Ele é morto! Eu ouvi ficar com ele! Ele está muito assustado! Continua se deslizando! Coloca outro alí! Você acha que é só eu? Não! Não! Universo é sem importância! Falta você? Não! Muito louco Vai fora Vai para a frente! Para parar o trem! Oh não! Precisa de cobertura! Força! Agora! Corre calma! Corre calma! Você está aqui! Estou procurando para você. Eles tiraram um pouco. Escalar. Cadê, mano? Gluda o negócio. Vai! Caralho, mano. Qual é o botão de grudar? Esqueci. Mais esse aqui? Olha esse. Escalar é aqui. Tem que descer. Eu tenho que descer. Uau! Isso é ruim. Isso é ruim. O único caminho está indo. Escapei. De novo, mano. Força, força. Chegou meus amigos, né, mano? Tem amigo também. É o grandão lá, com certeza. Nós estamos aqui para ajudar. Quem é você? Não há tempo. Continua se movendo. Nós vamos pegar você e nós podemos. Desceu. Vamos. Vamos. De novo. Não há tempo. Vamos. Pura aventura, mano, você é louco Até agora eu descansei um pouco Minha mão está doendo Galera, quem gostou Deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado E até a próxima, encerra por aqui, viu?